Quero paz Assim! Amoração azul e branco! Vem comigo! Canta a minha águia! Brilha, brilhou O lindo azul deste mar Cara pintada pra incentivar Fiz a camisa Meu samba pra te levar O mosquiteiro está no ar Brilha, brilhou O lindo azul deste mar Cara pintada pra incentivar Fiz da camisa Meu samba pra te levar O mosquiteiro está no ar Eu vou até a fé O amor me leva Com bambas onde o Grêmio estiver Imagia Imagia a minha águia Vence o manto tricolor Vestei um centenário de vitórias Essa paixão Virou razão de uma nação Foi consagrada do Rio Grande Até o Japão nasceu Nasceu Foi nasceu De cavaleiros luminares E traço a garra pra vencer Mais uma vez eu sou Sou farro, filho Eu sou Sou campeão América, América Se curvou E o mundo inteiro Aplaudiu A estrela negra Orgulho do Brasil Eu sou Sou farro, filho Eu sou Seu campeão América, América Se curvou Se curvou E o mundo inteiro Aplaudiu A estrela negra Orgulho do Brasil Canta e mortal Canta Imortal Cricolor Da bola surge O sonho azul De um Grêmio vencedor Convida até o Internacional Vem canela preta Joga no monumental É gol É gol, é gol É emoção Cem anos de glórias Bate forte coração O Bambas na área É festa, é zoeira Lá na baixada Levanta a poeira É gol, é gol É emoção Cem anos de glórias Bate forte coração O Bambas na área É festa, é zoeira Lá na baixada Levanta a poeira Canta, Lupe Lupe Hoje a tua inspiração Vai me banhar em poesia A noite é nossa Canta o hino com alegria Brilha, brilhou O milagre do destimado Cara pintada pra incentivar Que velha Que velha Da camisa Meu samba vai te levar O mosquiteiro está no ar Brilha, brilhou O milagre do destimado Cara pintada pra incentivar A rodação que falou Da camisa Tem que dar certo Meu samba vai te levar O mosquiteiro está no ar Eu vou, eu vou Eu vou até a fé O amor me leva Com Bambas Onde o Grêmio estiver Imagia Imagia Minha rádia Veste o manto Tricolor Vestei de um centenário De vitórias Nesta paixão Virou razão De uma nação Foi consagrada Do Rio Grande Até o Japão Nasceu Nasceu Foi nasceu De cavaleiros Luminares E traço a casa Pra vencer Mais uma vez Sou parro, brilha, sou Sou campeão América, América Se curfou E o mundo inteiro Aplaudiu A estrela negra Agulho do Brasil Eu sou Sou parro, brilha, sou Sou campeão América, América Se curfou E o mundo inteiro Aplaudiu A estrela negra Agulho do Brasil Canta e mortal Canta Imortal Tricolor Da bola surge O sonho azul De um grêmio vencedor Convida até o internacional Ei, canela preta Joga no monumental É gol É gol É gol É emoção Cem anos de glórias Bate forte O coração O Bambas na área É festa É zoeira Lá na baixada Levanta a poeira É gol É gol É emoção Cem anos de glórias Bate forte O coração O Bambas na área É festa É zoeira Lá na baixada Levanta a poeira Canta Lá na baixada Óbidos Tira 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 Obrigado.